. 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 A cidade não tinha pequena A única coisa que existia As únicas coisas que existiam Eram algumas ovelhas por ali Três crianças Pequenas De sete, dez De onze anos E mais nada Crianças pobres Vivendo num tempo de guerra Numa região mais pobre ainda E que se Nossa Senhora Aparecesse ali Ou qualquer outra coisa aparecesse ali Nada poderia Acontecer no Extraordinário E o mais Extraordinário que pode Acontecer é que Nossa Senhora Apareceu E o Extraordinário aconteceu Porque o povo mudou Porque Nossa Senhora Para a Sua Selicidade Deus comprou Amor E nasce E nasce Amor Onde o amor Acontece O mundo Se move Quando o mundo Se move Quando o mundo Se move Tudo Se renova Se é verdade Se é verdade Que nós temos um pouco tempo Depois da nova Resurreição de Jesus É só porque o amor Nasceu Viveu Morreu E ressuscitou o amor Se é verdade Que lá Aconteceram tantos milagres O sol chegou a parar Tremendo Adiante do poço É porque o amor Se manifestou Através De ali Quando naquela manhã Aquelas Três crianças Vão andando Tangendo As suas ovelhas Pegam as ovelhas Do seu time E aparece Aqui no meio Naquele lugar Naquela baixada Uma mulher Vestida de sol Simples Tão simples Que era bela Com um sorriso Pros lados De uma descrição E uma simplicidade Chegava a assustar E cantar ao mesmo tempo Quando aquelas crianças Viram Aquela mulher Só o que eles podiam dizer Era Quem é você Minha senhora Que tão bela Aparece para nós De onde a senhora vem Como pode acontecer Tanta beleza E ela disse Homem do céu Eu sou a vossa mãe Certamente ela estava Com o desejo E cantava E cantava Que um ligamento Foi cantava Com o salvo Tu és meu filho E hoje No dia Eu sonhei Eu sonhei Em poder dizer isso Para vocês Tu és Meu filho Que está no meu coração Eu sonhei em poder dizer Que tu és amado E é isso que a gente É marido Eu sonhei em poder dizer Para você Hoje Eu sonhei em poder dizer Que você É amar Eu sonhei em poder dizer Que você é importante Eu sonhei em poder dizer Que você é caro Para mim Eu sonhei em poder dizer Que você é a poupilha dos olhos do meu Deus e se você é com a poupilha dos olhos do meu Deus imagina que você é caro se a Virgem Maria se desloca do céu à terra para dizer àquelas crianças diz, olha, tiga a todos e desviem os olhos das coisas passageiras façam pertences e rezem rezem muito desviem os olhos das coisas trementes desviem os olhos das coisas do mal para que você não se entenda não é porque Nossa Senhora quer o número dos céus, não é porque ela tem que ter o céu é porque ela tem que ter o céu não é porque Nossa Senhora quer o céu afarrar o número de pessoas, não é porque Nossa Senhora sabe que precisamos sem parar lá é porque Nossa Senhora quer a nossa felicidade é porque o sonho da minha generaria, como é o sonho de todas as mães é ver os seus filhos felizes o sonho de uma mãe como é o sonho de todas as mães nós estamos a ver os filhos de todas as mães não é ver os filhos mais ou menos bem não é ver os filhos bem por uma temporada o sonho de uma mãe não é o sonho de um político de ver o filho bem por quatro anos o sonho de uma mãe é ver os filhos felizes felicidade não é algo que se tem temporariamente é algo que se tem para a vida inteira então o sonho de uma mãe é ver os filhos felizes para a vida toda por isso que a Virgem Maria quer a felicidade dos seus filhos para a eternidade por isso que a Virgem Maria sonhou a tua salvação e ela disse a Francisco a Jacinta e disse a Lúcia diga meus filhos que orem e rezem muito se eles querem uma oração que pode avalar todas as forças do mal reze pro Deus reze pro Deus porque diante do texto até mesmo o inferno treme até mesmo o inferno se ache se eles querem a salvação olhem para o alto viva o calor viva a misericórdia desvencilhem o coração no maldismo desse momento que nós vivemos se eles querem a alegria verdadeira livre-se das coisas passageiras porque tudo isso é muito frágil mas não aceito para aquilo que é frágil mas não aceito para aquilo que é passageiro mas não aceito para aquilo que é com o ventão em nosso coração e não se parece para isso nós queremos para os céus dos irmãos nós nos adoramos de amor nós nos benificamos com a graça nós nos benificamos com a vida que é eterna e por isso a santíssima virgem da Lua que é o nosso corpo e por isso é dos nós daquilo que é bom por isso é dos nós daquilo que é bem por isso é dos nós daquilo que é eterna por isso é dos nós daquilo que é grande para que nós saibamos que tudo que é terreno pode até ser nova, mas não nos chama uma infelicidade. Pode até custar a alegria, mas a alegria e a felicidade não são a mesma coisa. A felicidade, ou melhor, a alegria é boa, mas a alegria é o sentimento de Deus. Toda alegria não me engana, não passa? A felicidade não há, a felicidade impede na alma, porque a felicidade é a terra. A felicidade mora o nosso ser, porque há felicidade muito mais do que eu estou ouvindo, é o estado da nossa alma, é o estado do nosso ser. Por isso a nossa história nos diz e nos alerta, olhem para o Eterno, que o Eterno está paz, que o Eterno está a solidariedade, que o Eterno está no sonho, que o Eterno está no abril e no fim do seu coração. Certo, por isso, nós temos um prejuízo. Por isso, nós temos um prejuízo de moito, deixe-me sentir uma gravação para a passagem. Nós temos novembro, está no abril e nação de acima. Mas, nós temos uma boa, nós temos um prejuízo, busquemos a voz. Busquemos as palavras do Pátima. A mensagem do Pátima deve estar sempre em nosso coração. A mensagem do Pátima é muito atual. A mensagem do Papa nunca vai ser acertada. Ela precisa estar sempre dentro de nossos olhos. Ela precisa estar sempre guardada em nosso coração. Porque ela precisa nos impulsionar a conhecer o mundo novo do Cristo. Ela precisa nos impulsionar a conhecer a liberdade do amor. Ela precisa nos impulsionar a conhecer a liberdade de sermos inteira pedidos. Só em Deus, somos clientes. Só em Deus, Deus é o amor. Só em Deus, a liberdade de sermos inteira pedidos. Pedimos em Deus. Tudo mais é a nossa vida. Tudo mais é a coragem. Mas nós nos tornamos todas as mulheres. Todos nos tornamos todas as mulheres. A exploração de Deus. Toda a vida é a nossa vida. Nós estamos juntos à felicidade. Filipe. É felicidade a forma da vida. Deus é o refiro de caras de nossa terra. Para sempre seja louvado e amado.